Música É hora de conhecer as ofertas da semana da BM Brasil Veículos e a loja, lembrando, está comprando o seu carro. Exatamente, eu vou comprar o seu carro, vou pagar a vista, é TED na sua conta, não é consignação. E vamos de oferta agora, Classic 2015, esse carro tem 3 mil quilômetros só, é praticamente zero, impecável. 7 mil reais de entrada, 48 vezes R$ 7,99, esse carro está para R$ 32 mil à vista. Agora eu quero falar de um outro carro pouco rodado, um Gol 2015, esse carro tem 13 mil quilômetros só, esse carro também está para R$ 32 mil, com 7 mil de entrada também, 48 de R$ 7,99 também. Eu vou finalizar esse bloco falando dessa Doblô, Doblô 2013, esse carro a mais barata da região, vou fazer para você R$ 53 mil à vista. E lembrando, a minha entrada aqui você pode fazer em 10 vezes no cartão sem juros, isso mesmo, em 10 vezes. A entrada em 10 vezes sem juros é só aqui na BM Brasil. Você precisa vir aqui para a minha loja, Avenida Brasil, número 1614, no telefone 3241 1133. Visita meu site, bmbrasilveículos.com.br. Vem para cá! Está querendo vender seu carro? A BM Brasil está comprando ele, então presta atenção. Exatamente, eu vou comprar seu carro, vou fazer uma avaliação justa, é TED na sua conta, não é consignação, eu vou comprar seu carro. E vamos de oferta que está sensacional, Fiesta 2007 1.6, completo esse carro. Esse carro com R$ 5 mil de entrada, 48 vezes, de R$ 5,39. Esse carro está para R$ 19.500 à vista. Agora eu quero falar desse Peugeot, Peugeot 2011 1.4 completo também. Esse carro com R$ 5 mil de entrada, 48 de R$ 5,69. Esse carro está para R$ 21 mil à vista. Eu quero finalizar esse bloco falando desse Siena 2010, esse carro é HLX 1.8, esse carro não tem no mercado, só que você vai achar. Esse carro com R$ 8 mil de entrada, 48 de R$ 7,29. Esse carro está para R$ 28,990 à vista. E outra coisa, eu vou lembrar você, aqui a sua entrada você vai fazer em 10 vezes sem juros no cartão. Isso mesmo, 10 vezes sem juros no cartão, só que na BM Brasil. Você precisa vir aqui para a loja, Avenida Brasil, número 1614, o telefone 3241133. Visita meu site, bmbrasilveículos.com.br. Vem para cá. No Clicar Seminovos, além de você encontrar um carro para comprar, você pode vender o seu carro. E a BM Brasil Veículos está comprando. Exatamente, eu vou comprar o seu carro, vou pagar à vista, é TED na sua conta, não é consignação. Vem para cá, avaliação justa. E vamos de oferta agora. Clio 2010, olha que carro legal. Carrinho com ar-condicionado, olha o carrinho barato com ar-condicionado. Esse carro com R$ 3 mil só de entrada, R$ 48,00 de R$ 5,29. É isso mesmo, é barato, R$ 5,29. Esse carro está para R$ 18 mil à vista. Quero falar de outro carro com custo-benefício excelente, Sandero 2011. Esse carro tem direção hidráulica. Esse carro com R$ 3 mil de entrada também, R$ 48,00 de R$ 5,89. É barato. Eu quero finalizar aqui esse bloco de ofertas com Celta 2011. Esse carro com R$ 3 mil de entrada, R$ 48,00 de R$ 4,99. É barato também, carrinho para R$ 17 mil à vista. E lembrando, aqui a sua entrada você vai fazer em 10 vezes no cartão sem juros. Só que na BM Brasil, você precisa vir para a minha loja. Avenida Brasil, número 1614. O telefone é 3241133. Visita meu site www.bmbrasilveículos.com.br Vem para cá. Você está querendo vender o seu carro, não sabe como a BM Brasil Veículos está comprando ele. Fica ligadinho. Exatamente. Eu vou comprar o seu carro, eu vou pagar à vista, avaliação justa. Não é consignação, eu vou comprar o seu carro. E vamos de oferta que está sensacional esse bloco, hein? Vectra 2009, esse carro é automático. Olha que filiazão. Esse carro com R$ 6 mil de entrada, R$ 48,00 de R$ 8,99. Esse carro está para R$ 31.500 à vista. Vamos falar desse Uno. Olha que carro bom, bonito e barato. E completo. Vamos lá, Uno 2012. Esse carro com R$ 6 mil de entrada, R$ 48,00 de R$ 5,99. Parece brincadeira, mas não é. R$ 5,99 com R$ 6 mil de entrada. Esse carro está para R$ 24 mil à vista. Vamos finalizar esse bloco, Logan 2011, 1.0 completão também. Esse carro com R$ 6 mil de entrada, R$ 48,00 de R$ 5,99. R$ 5,99 dá para comprar um carro completo, é barato. Esse carro está para R$ 23.500 à vista. E lembrando, aqui a sua entrada, você vai fazer em 10 vezes 100 juros no cartão. Que loja faz isso para você? Só a BMW Brasil. Você precisa vir aqui para a minha loja, Avenida Brasil, número 1614. E o telefone é 3241-1133. Visita meu site, bmbrasilveículos.com.br. Você precisa vir para cá. E aí E aí E aí